Ano novo, Luciano! Da nova, Julio! E preço velho da Oester! Preço velho, sim! Um apelo no ar, preciso vender nesse ano, viu? Os boletos já chegaram, são contas, IPVA, IPTU, do ano terceiro, matrícula de filha na escola, Julio! Novidades do ano novo, dá só uma olhada! Olha aqui, quero falar, temos até suna, temos cueca, carteiras em couro, grande novidade em cinto, Julio! Olha, até meia tem aqui na Oester, Julio! Acessórios, cintos, bonés! Cintos em couro, boné, a variedade de camisetas! Você que curte surf, skate, pra ir pra igreja, pra ir pra praça, comer pipoca, temos várias marcas e cores, né, Julio? Cores no verão, isso mesmo! Olha as bermudinhas! Ó, bermudas jeans masculina e feminina, bermudas da Dudalina, da Leves e bermuda moda praia direto do Rio de Janeiro, Julio! Vem pra cá, Herbert, olha aqui, Luciano, as calças! Agora, eu quero falar, ano novo, promoção nova! Qualquer calça masculina ou feminina, da Leves, Zump, Hangler, Leves, são mais de 10 marcas! Tanto masculina ou feminina vai ganhar uma camiseta Apollo! Mas só pra quem falar e assistir essa semana! Tem que assistir o Vale Shop TV, tem jaquetas ainda, rapaz! Jaquetas em couro! Com esse cabrão, Luciano! A partir de R$198,00, bugigando! Preço bom! Oester Magazine Vilaça, 177! Telefone! 39229419! Deixa eu dar um amigo aqui, olha, eu preciso pagar as contas! Isso aí, vem pra cá! Tchau, tchau! p